Alô, alô, deixa eu mudar aqui meu som que eu acho que tá muito alto, e aí galera, bom dia pra vocês, sejam bem-vindos a mais uma live do Como Infinito, eu sou Ariel, vamos de mais Armored Core, Armored Core 6, Fires of Rubicon, jogo que eu comecei ontem né, vocês estavam comigo aqui em live no primeiro momento que eu joguei, e eu ouvi falar de um boss aí muito difícil, tal do Balteus, se não me engano, e ele é o final do primeiro capítulo, eu tô chegando lá pelo que eu tô sabendo, e aí é o seguinte, eu tô numa parte que eu parei ontem, eu tava jogando ontem à noite, eu parei numa parte aqui que tá bem complicado, que lá embaixo, lá embaixo tem uma espécie de semi-boss, vai, um negócio assim, que é enfrentar uns carinhas que eles ficam sumindo, eles ficam correndo da gente, e no meio disso tem um cara com escudo, eu parei nessa parte ontem louco da vida, porque eu não conseguia entender direito o que eu tinha que fazer, eu tava cansado, então eu deixei o videogame em descanso, pra eu poder voltar nessa mesma parte, senão eu teria que passar o mesmo episódio de novo, e aí eu vou continuar agora, nesta live, beleza? Deixa eu ver quem é que tá chegando comigo aqui no YouTube, eu tenho o Robson Porto, que falou que é da hora quando é jogo novo, seja bem-vindo Robson, o Bruno Vieira, o Robson que é o nosso querido apoiador até onde eu me lembro, lá no Face né, também tá aí com a gente no YouTube, temos aqui o VGF Siqueira, bom dia, o Lucas Mota, eu não passei desse satanás aí não, do boss né, pode crer, vamos tentar chegar nele, o José Vanderson Blackwolf falou bom dia lá pela Twitch, seja bem-vindo meu broide, bom dia, deixa eu aumentar aqui a tela da Twitch pra eu poder ver os comentários melhor, também salve pra galera aqui que tá chegando no YouTube, como o Lucas Mota, que falou que o jogo tá top, Luiz Carlos Gasparini, vamos lá tentar então, aqui pelo Face eu tava esperando atualizar o chat, mas parece que deu pau, boa Robson, é isso meu véio, tamo junto, João Henrique, bom dia a todos, fala João, bom, vamos lá, o que eu entendi é que eu tenho que detonar os caras que estão ao redor, e o cara que tá no meio tem que ignorar pra atacar depois, eu tô usando uma espingarda, o escudo e a lâmina, só que a lâmina eu troquei, eu tô com uma lâmina mais forte e que ataca com um golpe só, vamos lá, o Murilo Lindo falou jogo chato, pô Murilão, que pena que você não curtiu, mas mesmo assim tá convidado a acompanhar a live e trocar ideia com a gente, Começou, ó, já vi um lá na frente, Não vai dar certo, não vai dar certo, Caraca, pegou tudo, véi, Aí, pegou, Nossa, véi, Aí, um caiu, boa, Vamos ver onde estão os outros agora, Eles ficam escondidos, eles são invisíveis, ó lá, tá lá, Ele subiu de novo? Isso, perdi o cara, véi, Ali, 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 vamos lá, vamos lá, Esse outro fica protegendo eles, Beleza, beleza, falta mais um na parede, Ah, é, tem o scanner, é verdade, Eu nunca lembro do scanner, boa ideia, Eu fico olhando de onde vem o tiro, ó, De onde vem o carro já nem como emoção dos cachorros to recommendation, Entender ele a partirda, É verdade, Mas tem o carro que entregar em cima e ali, Isso vai multisiless Sesame, É verdade, É verdade, Aí, é a primeira vez que eu detono os três, vamos lá. Agora falta esse cara aí. Como é que eu vou quebrar esse escudo, velho? Opa, o escudo quebra com a minha arma corpo a corpo. Caramba, esse ataque dele vai muito longe. Acabou o escudo. Cadê ele? Cadê ele? Ah, voltou o escudo, desgraçado. Aí, lascou. Nossa, tem que atacar corpo a corpo e vazar, velho. Estou com pouquíssima vida. Ah, não aguentou. Não aguentou. Mas deu pra ver como é que é, como é que eu tenho que fazer. Fala aí, meu querido Paulo Roberto. Primeiro Armored 1 saiu em 97. É uma franquia antiga mesmo. F no chat. Deixa eu ver quem tá chegando e comentando aqui comigo. O Master James. Bom dia, meu brod. Fala aí também, Pedro Menezes. Independente... Deixa eu esperar eles falarem aqui. Fala aí, meu querido Paulo. Fala, Gabriel Capelano. O Adriel Monteiro. Esse jogo parece um jogo de Play 1 que joguei faz muitos anos atrás. É que é uma franquia antiga que retornou. Salve pra Londrina, falou o João Henrique. Bom, o pessoal do Warner Play lá, o Arturo, o Tiagão, são de Londrina. Salve pra vocês. O Eloide. Salve, Ariel. De Moçambique. Amo demais seu trabalho, mano. Já chegou no Balteus? Ainda não, mano. De Moçambique. Salve pra Moçambique, mano. Ainda não cheguei no Balteus. É nele que eu tô querendo chegar. Esse game me lembra um pouco o Titanfall 2, falou Santiago. O Titanfall 2 era muito bom, velho. O José... O José Wanderson Blackwolf falou. Independente do jogo, estou aqui pelo streamer, pela live e pelo chat educado. Tamo junto, Ariel. Louco, moleque. Tamo junto, você também. E o Gojira falou que esse jogo é um cruzamento do Ace Combat com o Gundam. É. Um pouquinho. E... Alguém perguntou da Guerra das Toys aqui. Fala aí, Thiago Lameira. Seja bem-vindo. O Luiz Henrique também. É... Tem muita classe esse Ariel, hein? Boa live. Ô, louco. Tamo junto. Demorou, Bruno Vieira. É... Eu... Eu vi alguém perguntando sobre a Guerra das Toys. Tem hoje. Hoje é Bruninho versus... Bruninho versus... Sulista. Beleza? Acompanhem. Vamos esperar eles aparecerem. Ali um. Errei Opa Vamos ver Cadê meu scanner? Ah, que isso Eles mudam de lugar muito rápido Mano, esse cara do escudo é muito chato Achei que tava aqui Tá lá, vamos buscar Escapou Caramba, não pegou E aí, Osmar? Pois é, mano, comercial do Mortal Kombat Muito bom Deu cara, velho Tá mudando pra outra extremidade Me laça Pegou Boa, sobrou aquele cara lá agora Errei Ah, ele vai pegar o jogo Ah, ele vai pegar o jogo Ah, não acredito Pô, eu chego com pouca vida contra ele Aí me lasca muito Tem que perder menos vida contra os carinha Só um milagre Salve, Emídio É, um arma Como é que é? Um jogo de mecha Que só tem arma piu-piu É Seja lá o que isso quer dizer Errou Pô, mais um pouquinho, mano Caramba, ele desviou Aê Caramba, GG, chat Ô cara chato, velho Ô cara chato, mano E aí, canal do Arno Maionese Qual plataforma tá jogando? Recebemos o jogo no Playstation 5 O Fausto Props Tá gostando do jogo pra caramba, mano Alex Aragão Bom dia Falarei O Ale não pode comparecer na live O Ale tá analisando Starfield Salve, Biel Temos um novo humano aumentado O que aconteceu com 617 e o resto? Seu trabalho Eles fizeram o que foi levado para nos chegar Hum Então como é o novo homem? Adequatamente A gen 4 augmentation pode ser instável Nós precisamos escolher nossas batalhas Como é o seu lado? Eu encontrei o dados que nossos amigos deixaram atrás Então quando a câmera tá nesse lugar aí A gente tá ouvindo conversas Que o nosso personagem não ouve E aí, Alex Brito Tô na beca? Eu tô usando o meu casaquinho da Warner Play Do Warner Play E aí, Wilson Zang Quando sai a análise do Starfield dia 31 É a ideia About the coral well That was found at Bow's arsenal number two That was just a drip Coming from an underground vein And it won't last long It's not the coral we're searching for One more thing I've sent you your next job This one isn't from the corpse Or the liberation front You'll see when you check the briefing Okay Estou no modo offline Eu fiz essa arena aqui também Enfrentei 3 robozinhos Não eram muito difíceis, mas deve ficar mais difícil depois Vou olhar na loja de peças aqui pra ver o que tem pra comprar Eu tinha comprado também a espingarda Eu queria uma metralhadorazinha Mais ágil, mais forte Mas ainda não achei nenhuma Tem uma arma aqui de poder bem legal também Mas a espingarda é bem boa, mano Estou curtindo pra caramba usar a espingarda Acho que vou manter ela E eu comprei uma arma aqui também Que, se eu não me engano, está... Não, acho que eu já estou com ela aqui, ó Essa arma aqui, ó Ela quebra escudos E eu acho que os chefes, eles terão escudos Pra caramba, então provavelmente vai usar ela Vamos ver Vamos ver que Operação vem agora Ataque o ponto de controle A gente tem que eliminar o esquadrão E destruir o dispositivo no centro de comando Vamos lá Fala aí, Ignis Play E o gráfico, amigo? Tá um colosso? O gráfico tá legal Não é incrível, mas tá legal Olha o tamanho do lugar, mano É agora, hein, Ariel Chegou... Chegou o boss final do capítulo Não sabia que era agora, hein Se é agora... Bom, eu vou tentar casar mais que eu estou Mas vamos ver Acho que não vai dar Operação da missão selecionada, sim Bom dia, Alouen E ou entretenimento? Ah, e ou entretenimento? Seja bem-vindo Ignis, tô curtindo pra caramba E quando é que tem coragem pra jogar Baldur's Gate 3 Acreditem... Acreditem... Que o jogo é bastante viciante E não dão pelas horas passar Thiago Silva, eu quero jogar Mas vai ter que ser em off Sanderson Lennon, e aí? Não se preocupe Não é que nem o PCA Vai anteciparar um solo Independente Mercenário Vem lá e vire para o trabalho O lugar é grande Deixe nenhuma evidência Se alguém te veja Handle-o Tudo bem Códio 1-5 Intruder É apenas um AC Quem são eles com eles? Podemos olhar para isso depois Engajando-os O EEP em 30% Nossa, eu quase caí na água Caramba, evolui o poderoso Olá Tá louco, mano Vem de todo lugar Vem de todo lugar Vem de todo lugar Já estou sem vida Beleza Tomara que tenha onde recarregar Porque, olha Tomei É tiro para tudo quanto é lado Gostei da build do Ariel Pernas finas Dão muita mobilidade Mas pouca defesa O jogo fica rápido Mas arriscado Exatamente Esta é a ideia Onde que eu tenho que ir? Opa, tem um negócio aqui Uma comunicação extraída dos destroços Evidência de mercenários independentes Compartindo informações Parece que os inspetores da PCA estão em movimento Os quatro Tem que saber Quanto às outras corporações Bem A Melinite E a Tagigawa Não parecem muito ambiciosas Só querem vender produtos Já a Furlong Eles estão fingindo neutralidade Mas você sabe Que aquelas raposas Nunca agem com transparência Uma parte da história Onde é que eu vou? Estou no limite do cenário Será que está faltando eliminar alguma coisa? Ainda tem robô para matar nessa área Pode crer Deve ter mesmo Ou bugou Porque ninguém está tentando me acertar Será que tem um robô ali? Ali, ó É isso É isso É isso É bom dia Já vi que Será que como para mim consegui me adaptar a ele? Claro que vai, meu querido Simãozão Todo jogo novo de luta Você vai ter um tempo de adaptação É normal Preciso de uma dica Como faz para jogar um Street Fighter 6 Que todo mundo derremete? FT1 está incrível Eu vou voltar a jogar logo, logo Com os Lang Fs Já estou prevendo Então o pessoal Ficar pensando em pontinho Nossa, que da hora, velho Tem snipers daqui Que eles qualificam como snipers Eita Que foi isso Que foi isso Que foi isso Que foi isso Onde estão os inimigos Que é isso Estou sem vida, hein? Sem vida total E aí, Boratizuei Daqui a pouco a gente chega nele Eu acho Eu não enfrentei ele ainda, nenhuma vez Nossa, olha o tamanho do lugar É uma arena Os caras meteram uma arena lá, véi Ixi, já era, já tá lá Olha que da hora Olha essa ideia, o cara conhece ele Exatamente, Americano AP Opa, vi você pelo YouTube Nossa Não vai dar pra ficar vivo aqui, não? Não tenho vida pra ele, não? Não tenho vida pra ele, não? Vamos ver Ariel, você chegou a jogar o game chamado Atlas Fallen? Terminei ele, pô Tá lá no Gameplay Scombifinito E eu que lancei a análise dele Você curtiu ele? Eu achei o jogo... Mais ou menos E aí, Simãozão Eu te respondi agora há pouco Que você vai se adaptar sim, cara Sem dúvida Ah, o MK1 Ah, cadê ele? Nossa, cara Caramba, não sei o que tá me acertando Que golpe dele tá me acertando Que golpe dele tá me acertando Mano, ele se mexe demais, velho Ele se movimenta muito rápido Que absurdo Filho da mãe Luta na água Posso pisar na água, será? Eu não sabia que podia pisar na água Achei que a água era a morte Ah, boa, Americano OP Qual o rank mais alto do MK1? O MK1 não tem como saber os ranks ainda, né? O MK11 era deus ancestral Mas ele iniciava todo mês, né? E aí, Marcelo Wright? Ah, mais ou menos, hein? Vamos ver, vamos ver Opa, dois ataques Se eu segurar Não sabia Mano, toda vez que eu vou atacar ele corpo a corpo Ele dá um passo pra trás Filho da mãe O que é o 619-620? Você está morto? O que é o que eu vou matar, eu me pergunto Não deixe eu te baita Focante Já não peguei o ataque dele O que é o que é o que é o que é? Não reparei para ele. AP em 30%. Nossa. Acho que eu peguei um... Oh, tô vivo. Não tô mais. Acho que eu peguei um pouco mais do golpe dessa minha lâmina, que é muito boa, hein? É lerda, mas é muito boa. E a América no AP? Não, é mais parecido com Street Fighter 6. Apesar de ter menos rankings, tá ligado? Mas é que como ele resetava todo mês, você tinha a busca em toda a Combat League, né? E aí, Matheus Mendes? Essa história aí, o Matheus Mendes perguntou o seguinte aqui, ó. Ariel, é verdade que o Immortals of Avian, que é um novo jogo da EA que nós lançamos review ontem, é verdade que ele tá rodando a 720p nos consoles e com dificuldade? Vi que é o máximo que ele alcança e no Series S ainda pior. Não é que ele roda a 720p. Esse jogo é uma coisa que assim, o pessoal assiste comparativos gráficos em canais que fazem isso, que fazem muito bem. Como o Digital Foundry, o Analista de Beats e vários outros. Aí eles olham lá que o jogo bate 720p em algum momento e fala, o jogo roda 720p é uma merda. Isso é errado. O jogo, ele usa o FSR 2, que é uma tecnologia de inteligência artificial que pega uma resolução mais baixa. Então, o Immortals, ele roda em 720p originalmente. E aí, via inteligência artificial, ele eleva essa resolução, igual o DLSS faz na NVIDIA. Só que o DLSS é muito melhor. Só que o Immortals of Avian, ele não faz isso tão bem. Então, a resolução fica um pouco borrada. Não é boa. Mas não é 720p, cara. Esses caras que falam isso, eles não sabem o que estão falando. É 720p de partida, né? Ele começa em 720p, mas aí, via inteligência artificial, ele aumenta. Chega a ter momentos que ele tá em 720p, mas não é frequente. Não é nada que também faça o jogo ser incrível, né? Faz um upscading, exatamente. Você tá achando... Não tá achando o jogo tão atrativo. Eu recomendo que você espere uma promoção, viu, mano? O jogo é legal. Eu me diverti com ele, mas ele tem problemas graves. Mano, esse ataque carregado da lâmina é muito legal. Vem pra cá, irmão. Ô, louco, véi. Peraí, o ataque azulzinho é o pior, né, então? Esse aí. Vem pra cá, irmão. Opa, o cara é chato, velho. AP em 50%. Caramba, eu não tô percebendo o ataque dele, eu não tô sabendo ler. Caraca, mano, eu não tô percebendo ler esse ataque do cara, não sei porque disso, é uma coisa bem triste. Finalmente o pessoal tem deixado vários jogos desejados em console, não sei se dá pra pegar money logo. Mas os jogos não vêm mais tão otimizados como antes. É um pouco de necessidade de lançar logo, né? Os caras trabalham muitos anos no jogo, e aí tem uma pressão muito forte externamente das publishers principalmente, né? É, eu tô pensando nessa da arma também, o Capilano. Mas o maior problema pra mim não tá sendo o momento de eu atacar ele, porque eu tenho que atacar ele corpo a corpo. É o momento dele, que ele usa essas bolinhas azuis aí, eu não tô sabendo ler. E aí eu fico tomando, cara, ele quebra o meu escudo. Essa bolinha azul quebra o escudo. Felipe Kart, me imagino, cara. Eu baixei ontem. Uma coisa que eu tô me perdendo um pouco é com a mira, mano. O... o Loki que tem da mira. Ó, isso aí, ó. Isso aí é um problema. É um problema. Não alcança o cara, mano. Essa arma não tá certa, peraí. É um problema. Tá certo. O que você pensou? Você vai morrer Aí Peguei o tempo Parece que ele sentiu a morte do cara, hein É... O Almon perguntou se for jogar o Sea of Stars Em live eu acho que não, cara Deixa eu jogar esse daí em off Esse foi um guerreiro, falou o Jonathan Starfield tá chegando pra destruir os fanboy Falou o Marcelo Cardos É pra isso que você pensa no lançamento de um jogo novo, Marcelo? Uma salva de palmas pro Marcelo Uma salva de palmas Pensamento Maravilhoso Pensar na diversão dele não existe Now the real challenge begins Usando 12 de longe não vai dar certo nunca Deu certo Mas a ideia não era usar 12 de longe Era usar 12 de perto Eu tava tentando pegar o tempo da esquiva dele Aqui é pra recarregar, né? Tô gostando muito do jogo, Gustavo Henrique Logo logo review Nossa, olha o tamanho do lugar, velho Olha o louco There, destrói o dispositivo no centro Good job, 61 Não vai ser tão fácil, né? Colou o que isso? 621, sai daqui E morreu? E aí, Felipe Silva No que esse jogo me surpreendeu? No gameplay, cara Eu achei que eu não ia gostar, não Rubiconian? Rubiconian? Por favor, você tem que acordar Antes da sua consciência Estar sempre escutada No flow de cor Isso Acho que a gente não é humana, não Já Caíque Sangenis Não é bem um novo trailer, né? Um comercial Do Mortal Kombat 1 Desenvolvendo o Autopilot Establishing o link com a hand Raven Eu identifico um inimigo Vamos ver Que isso, véi? É um Bullet Hell Você vai ter o nome de Kroft É um poder de caixa É um grande PCA cliente Bonteus Você vai ter que o pulso Então você vai ver Esquirem uma desígnos O que é isso? Olha, é todo serelepe, hein? Não pode se movimentar. Case, case, case. Nossa! Escapei. Nossa, cara. Tomei tudo. O inimigo ainda não tem a vantagem. Tomei tudo, Raidon. CP tem 50%. CP tem 30%. Caraca. Desculpe, cara. Atirei quase metade da vida, hein? Tirei quase metade da vida dele, hein? Arma de bolha é ótima contra ele. É, eu peguei arma de bolha, mas eu tô achando que... Eu vou testar. Vamos pôr na mão direita a arma de bolha, porque o meu dano vai ser de míssel e de ataque corpo a corpo. Apesar que a... Eu gostei do... Eu gostei do meu... É, vamos lá, vamos lá. Eu gostei do meu... Da minha build ali com a espingarda. Eu acho que poderia dar bom. Reactivate a combat mode. Eu vejo a arma de bolha. Eu vejo a arma de bolha. Devejo 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 a arma de bolha. Agora é a chance, Reina. Dêvejo a arma de bolha. Devejo a arma de bolha. Puxando uma máxima segura de equilibrada. Devejo a arma de bolha. Devejo a arma de bolha. Que isso? Caraca, ele também tem ataque corpo a corpo. Caraca, ele tem ataque corpo a 50%. Nossa! Meu Deus, não deu tempo de vida. Nossa, que movimentação maluca. Que da hora. Eu também, Jonathan Souza Eu também não gostava muito dessa temática assim E esse jogo, ele muda tudo, cara São quase 3 anos, Sanderson Lendo é nóis, meu véio, seja bem-vindo sempre Nosso querido apoiador Cadê? Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Enche vida. Nossa, não deu tempo. Deixar no 10 a movimentação de câmera? Nem sabia disso. Quando o inimigo estiver prestes a ser atordoado, confira as suas armas. Não precisa de recarregar sem resfriar. Você precisa utilizar o seu poder de fogo total. Isso eu já entendi. Deixa eu ver esse negócio da câmera aí que parece importante. O ataque corpo a corpo é muito, muito importante contra ele. Fala, Caião. E aí, mano? Caião do meia lua tá com a gente aí. Velocidade da câmera em 10? Caraca. Vamos ver. Fala, Caiãozeira. Você tá bom, mano? Quando eu falo Caião, eu meia lua aí, galera. Sigam o meia lua. Ai, ai. Ai, ai. Um vício. Fala, Caião. Fala. Fala. E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, eu tô tomando essa toda hora. Essa eu não vi. Nossa, velho. Nossa, não dá tempo de usar a vida, mano. Cê é louco. Fala, Gamer Liu. E aí, mano? Olha o Kaleoi também com a gente. Chama o quê? A Gipsy Danger? Vamos lá de novo. Esse último... Essa última forma dele, ela é muito forte. E aí E aí Quebrou a postura dele de novo. Quase quebrou a postura dele de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quase quebrou a postura dele de novo. Boa! Não! Ah, vá se lascar, rapaz. V Swing Ah, vá se lascar, né? Então só Τice do postura. Vamos, 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 vamos. Não! Desgraçado. Ah! Eu achei que por ser um... por ser um grande de um robô, não ia queimar. E aí, Fernando Silva? Sim, mano. Comentei sobre esse trailer lá no Twitter também. Esse jogo tá valendo preço? Parece muito bom, mas achei salgado, falou o Fabrício Almeida. Cara, todo jogo hoje em dia é caro, né, velho? A não ser que o jogo saia no Game Pass e você já já seja assinante, né, cara? Mas todo jogo é salgado, velho. Aí você tem que ver a qualidade, se o jogo é bom, se o tempo de jogo te agrada, essas coisas todas. Esse jogo, ele é muito bom, cara. Mas ainda tem que jogar mais. Cara, me falta uma arma pra atacar mais de longe. essa das bolinhas é boa, mas ela espalha a mão. Tem que grudar na cara dele. Ah! Nossa! Nossa! caramba, que negócio bonito, velho. Ah, não! Ah, não! Nossa, velho Nossa, que ataque Filho da mãe, velho Essa arma das bolhas é bom pra tirar o escudo dele Mas acho que faltou uma bazuca e míssil pra ajudar no dano massivo Então, eu tenho míssil, mas não é absurdo, tá ligado? Depois eu vou dar uma olhada ali se dá pra melhorar Meu, o dano tá no golpe corpo a corpo, mas eu só consigo fazer pouco, né? Tô louco, eu tô bem Nossa, eu tomei muito ataque, velho Meu míssil tá muito fraquinho, né? Cara, eu queria deixar a câmera travada nele, mano Mas não dá, cara Tô me perdendo com essa câmera aí Com essa câmera não, com essa mira aí Eu não consigo travar nele, tá ligado? Sim, Luiz Henrique Eu tô me confundindo nesse míssil dele aí Que aparece em vermelho Vamos olhar meus míssils aqui Que eu acho que eu tô meio fraco Mas eu não consegui ir pra loja, né? Lançador completo de miss duplo Lançador criado pra fulano de trabalho Em alvos trajetórios tenaz E 200 opções evasivas Ideal pra construções leves Capaz de mirar em múltiplos alvos O escudo Vou pôr um outro lançador de míssil Porque eu não tô usando o escudo Vou usar só míssil É um míssil vertical E todo o resto Então acho que não dá pra mudar lá É nada Vamo ver Ah, na hora que eu apertei pra atacar corpo a corpo Ele fugiu SPCA craft Bounde extension We'll have to break its coals operation To inflict meaningful damage Tail server down That's your chance rate O que é isso? Caramba, não dá pra escapar dessa merda? É louco! Ah, o que é isso? Minha arma quebrou? Ah, acabou minha bala! Puts, velho! Tô atirando à toa! O robô começou a querer dar soco no cara, velho! Ah, não! Nem tudo se resolve na porrada! E aí, meu querido Ryan Aderson, seja bem-vindo, moleque! Fernando King se inscreveu no Prime, tamo junto! O... Olha o nome do cara aí, ó! O Melby, de sobrenome LOL, o Melby LOL, ele mandou um real! Valeu, meu querido! E o Fernando King se mandou, parece divertidaço, é muito bom! Quase, hein, mano? Quase, Luiz Henrique! Fui bem mesmo! Me atentei ao que você falou da luzinha vermelha! E eu entendi o som! Eu... Aí você desvia! Tem que atirar só o que tiver na cara dele, mano! Pô, louco, foi isso? Nossa, que maldade! Nossa, que maldade! Mano, que mira horrorosa! Tem que atirar só o que você falou da luzinha vermelha! Um, repair kit remaining. Right hand action, version present. E aí E aí Ah não Porra, pegou Eu ia falar que eu nem ia desistir Mas eu desisti Cheguei no máximo Nessa vida dele também Hoje eu mato essa desgraça Deixa a mira travada Então, como é que eu travo essa mira final, gente? Porque eu sei que a mira você tem dois níveis Uma que é a mira automática e você aperta R3 E outro que ele Fixa no cara Eu tô fazendo isso Aí ele perde, mano Eu não sei visualmente Quando é que eu tô travado Eu achei isso bem confuso, cara Ó, não tô mirando Apertei uma Isso já tá travado? Vamos ver Talvez seja isso Vamos ver Ah, aliás, destravou essa merda Ah, não Tomei tudo, velho Tomei tudo isso Apenas 10 AP em 30%. Apenas 10 AP em 30%. Nossa, quanta coisa, véi. Tem que manter o boss no foco o tempo todo, aí não solta. Mas então, gente, cada vez que você perde ele de foco, a mira destrava. Certo. Quantas vezes eu tenho que apertar o R3 para que ele trave, tá ligado? Quantas vezes eu tenho que apertar o R3 para que ele trave direto, tá ligado? Well, Jeff, parece, percebo que o Adeptex não tem muito espaço no canal. Como assim, véi? O Adeptex é dono do canal tanto quanto eu, cara. Mas as transmissões ao vivo são feitas por mim. A gente dividiu o nosso trabalho, meu velho. Estar aqui não quer dizer que eu tenha mais espaço ou menos espaço do que o Adeptex? Que viagem, mano. Uma das coisas que a galera gosta de fazer é querer ficar dividindo o combo infinito, mano. Porra, bobagem. Como é que tá esse jogo no Play 4? Acho que tá a mesma coisa, só que 30 FPS. Entendi, uma vez só, mas não deixa ele sair da tela. É difícil não deixar sair da tela, né? Então travei, vamos. Mas eu não preciso apertar o R3 de novo para ele travar de novo, então. Era isso que eu tava em dúvida. Hum, da onde veio? Caramba, véi. Aí, já era. Aí eu tomei. Não vou desistir mesmo sem vida. Não preciso desistir, ele me mata mesmo. Retropleiro, o Alec tá analisando Starfield, isso aí. O boss nem teletransporta? E olha que esse boss nem teletransporta. Tem boss que teletransporta? Ah, não. Tá jogando demais ali, mó gostosinho de acompanhar essa gameplay. Valeu, Jeff. Ué, mas foi o Jeff que falou o negócio do leitransporta? Eu, Jeff, não interprete as coisas mal, rapaz. Caramba, não vou alcançar. Ai. Cara, não sei o que foi que me acertou. Por que que não dá tempo de sair disso? Nossa, véi. Mas, véi, me acabou comigo. Achei que ia dar pra passar. Hum. Nossa. Esse ataque ainda não entendi pra onde eu vou. E aí, Renato Santos, tá faltando pressão pra quebrar a postura dele mais vezes e manter mais atordoado. Tô tentando chegar perto, mas ele desvia demais. Ele é todo serelepe. Você achou a música dessa batalha anticlimática, Augusto, Miranda? A música não tinha me chamado a atenção ainda. Vou prestar atenção. Eu já vi a arma de arma de arma. É uma arma de arma de arma autônoma. Baltheus. Você tem que desviar seu arma de arma da sua arma de arma. A arma de arma de arma. Agora você tem a chance, Renato. Você tem que desviar o golpe. Você tem que desviar o golpe que você roubou. Por favor, você tem que desviar em mente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, eu tô odiando Esse travamento de mira Esse travamento de mira Ele é muito confuso Eu não sei dizer quando é que eu tô travado Ele tem dois Jeitos Só um bastava Era só você saber que a mira tá no lock Essa travada de mira é ruim Vamos de novo E aí, Lucas Silva Ainda estamos tentando entender Não dá mais pra não mexer na analogia A gente tem que mexer na câmera Você quer dizer que não mexer no analógico mais Ou não apertar R3 mais, né Agora é sua chance, Raquel Caramba Muito longe, droga A CIDADE NO BRASIL Alguém falou aí Que é uma vibe de return E é bastante Nossa Caramba, como é que eu escapo disso, cara? Tá pirosca, velho Então, Gustavo Mas se eu mexer no analógico E, quer dizer Renato Artes by Jeff Neves E o Gustavo Se eu não mexer no analógico Vocês estão dizendo De eu não mexer nem a câmera? Mas, galera Como é que eu não vou mexer a câmera? Eu não tô entendendo O que vocês querem dizer Mas, velho Como é que eu não vou mexer a câmera? Isso é um defeito do jogo Como é que você pode Travar a mira O jogo não volta A olhar pro robôzão E você não vai mexer a câmera? Isso é errado A câmera não tá seguindo ele Eu não vou mexer a câmera Mas vocês vão ver Ele não... A não ser que eu esteja muito errado Eu posso estar muito errado Mas Pra mim Essa câmera não tá girando com ele Por isso que eu giro Tá ligado? Talvez vocês tenham razão Tá ligado? Vocês têm razão Mano, é muito esquisito Não poder mexer a câmera Nossa, velho Ele já tá sem o negócio Nossa, eu vacilei, mano Já tava sem Cara, eu não tô alcançando o cara, velho Essa eu joguei muito mal Joguei essa muito mal E aí, Renato Santos Como é que eu vou usar as ombreiras Pra quebrar a metralhadora também? Pra quebrar o escudo também Se são mísseis Os mísseis não quebram, cara Caramba, esse ataque dele é muito de surpresa Não tirei nada Consegui desviar no chambar Nossa, tomei tudo, cara Nossa, tomei tudo, cara Nossa, tomei tudo, cara Ah, não Esse ataque tá lerdo. Eu ia mexer a câmera. Ah, sou os like. Desvia pra frente. Desvia pra frente. Vite-não, amulismo at 30%. Vite-não, 50%. Vite-não, não pode fazer nada. Vite-não, não pode ser o que você quer. Vite-não. Acabou minha bala Ah, moleque GG Fiquei sem bala, mano No final, cara Eu nem pisquei Podia ter dancinha do robô, hein Nossa Ah, o chefe mais difícil já foi, rapaz O poderoso já era Vamos ver Eu nem tô tremendo Que da hora Nossa, que bem louco Bravo, levou de primeira Falou Murilo Primeira não Morreu o quê? Morreu umas 10 vezes, talvez Pouco menos Combate tá da hora demais Também não passava nem sinal de Wi-Fi agora Pois é E aí, Jeff Viu aí qual é que é, mano Essa arminha é muito boa pra ele, hein Essa arminha de abrir Escudo A friend of mine Send me this observational data Look, 621 A localized coral explosion Caused by the search Has a certain directionality It's headed straight for the central ice field Across the Alian Ocean Like a flock of birds or a school of fish Coral loves company Which means Somewhere in the ice field There's a huge mass of coral lying dormant Eu nem entendi do que que é esse coral, ó Ih Ah, ele contou Hum, aí tem Aí tem Ui, que legal The coral explosion Completely vaporized Northwestern Malleus Isby area And even yet Compared to the fires of Ibis That explosion Was hardly a spark Raven I have a favor To ask Let me remain In contact with you Until we reach The coral convergence I have to see Where they're taking us How this struggle Over the coral ends I must As a Rubiconian Interessante A história tá começando a ficar daorinha Tô jogando no PC Não consigo jogar no controle mais Falou Stallone e Luiz Caramba Adapta O Vinicius Nasconcelos Esse chefe 621 I've got some business to attend to I need to hawk some intel to the corpse And secure a backer for our trip to the ice field One job for you while I'm out Rest up Rest up And that's an order Raven I see your handlers are away on business for now Ah, boa Espingarda laser Espingarda de volta Eu acho que eu acho que elas tem efeito parecido É um pouco mais fraco É um pouco mais fraco Só que segurando tem mais dano Eu vi o Vinicius Nasconcelos Falando que esse chefe E aí E aí Começou a abrir mais oportunidades Ariel, eu acho que esse jogo tem um fator replay alto Pra mim não tem Pra mim não tem Se eu A hora que eu terminar esse jogo Eu não volto Eu tava apanhando pra mira É o Jeff Exatamente Agora eu entendi a mira Também faz muita diferença Temos outra arma aqui Que é um lançador de míssel portátil Caraca Será que ele persegue Oh, isso aqui é bem louco Essa arma é capaz de mirarem até 4 alvos Será que todo míssel é teleguiado? Só que quantas balas será que ele tem? 178 Não, vou continuar com a minha espingarda Vamos ver pedaços da proteção Coisas do gênero Uma coisa que Esse jogo libera muito conteúdo no New Game Plus Tem fator replay sim Falou o Gustavo O que que libera? Deixa eu ver aqui se eu uso algum outro tipo de míssel Lançador de míssel de 8 vias Criado pela dinâmicas Furlang Os mísseles se dividem E cercam o alvo com submissis teleguiados Ideal para táticas em solo agressivas Contra um ou mais alvos Um solo Isso aqui é para o ombro esquerdo É muita opção, cara 85 Lançador de míssel de plasma de 3 células Esse parece ser bom também Criado Fusíveis de proximidade Adicionam explosão de plasma Criam uma área de dano Arma leve e compacta Ideal para muitas construções E capaz de mirar em vários alvos Gostei Gostei Ele tem vários finais Rank S com troféu Caminhos secretos Desbloqueáveis Ele tem um alto fator replay Sim Eu imagino que ele tenha Como a maior parte dos jogos da From Software Mas não é para mim, tá ligado? Eu acho Ariel vai trazer conteúdo do Pocket Bravery Gostou do cenário de Curitiba? Cara, tudo está muito louco nesse jogo Ainda não estamos com ele para review Mas eu acho que deve chegar em breve Eu vou poder contar para vocês aí Quando for a hora Deixa eu trocar agora O míssel do lado direito Eu acho que esse que eu estou usando é meio fraco O que eu estou usando Gostador de míssel de plasmas Plasmas O que eu estou usando Eu não lembro qual é Esse aqui parecia bom Mas ele usa bastante energia Mas tem um poder de ataque bacana 122 vezes 4 Ali dá, sei lá 500 e pouco Deixa eu ver de novo Vou experimentar esse daqui Vamos ver Ah, deixa eu ver se tem alguma outra lâmina Uma esquerda Broca Eu vi alguém falando dessa broca, hein O que ela faz? Broca aniquiladora criada pela Balan Esta arma perfura o alvo com um enorme cilindro de aço O eliminando com pura força física Carregue para preparar o martelo de disparo Permitindo ataques reforçados por danos explosivos E essa broca aqui? O canhão do pombo correio é full quebrado? Qual que é esse aí? O nome dele é esse? O canhão do pombo correio? O canhão do pombo correio? Uso uma Gatling Gun em cada mão E uma pombo correio em cada ombreira Essa broca é quebrada? Ela é boa, então? Pareceu mesmo, hein Só que ela passa ali na minha carga atual de... Carga atual de peso? É, ela fica mais pesada Eu vou continuar com essa minha arma, hein E aí, Moisa Arte Alguém já zerou quantas horas? Não quero 100 horas, mas também não quero 10 Até onde eu sei, entre 15 e 20 Dex Morgan E aí, Wagner Hughes Então, essa broca parece boa Mas eu acho que eu não tenho... Eu não tenho força para ela ainda Então, vou tentar comprar uma estrutura corporal Sobrepeso Já não basta para o sobrepeso na vida Desempenho defensivo cai bem pouco O PA sobe bem pouco O poder... O PA sobe mais um pouquinho ali Limite de carga dos braços aumenta um pouco Esse bracinho é bacana, hein Vou pegar Só que nada disso foi instalado, né? Vamos lá Aqui está certo Aqui está certo Aqui está errado É essa daqui agora Aqui agora é esse Aqui está certo Aqui agora é esse E o resto está bom Vamos ver agora Esse negócio aqui, ó O cilindro Não é bom A perna te possibilita Aguentar mais peso Falou o Renato Santos Mas aí pode ser que eu fique Menos ágil Eu preciso ter agilidade Para estar perto do cara Meu ataque corporal É muito importante Esse aqui melhora Os poderes... Nada disso aqui me ajuda Porque eu fico sobrepeso Entendi Bom, vamos testar isso aqui Lá na arena Tem aqui, ó Um inimigo de ranking E Vamos ver como é que ele é O robô só olha a peito e braço E a perna é fina É para se movimentar mais rápido, rapaz E aí, Robson Lourenço Fala, Danielzão Tudo certo, Wagner Hills e você Terminou em grande estilo, Ryanzão E aí, Gustavo Pô, eu prefiro Sem pintura Vou fazer ele todo escuro, então Nozark Esse robô é o do One Piece, serial? Qual? O Frank? Cadê o cara? Tá lá Cadê? Eu e meu problema com a mira A mira não tá travada Morreu Acho que essa configuração ficou boa, hein Meu Renato Santos Eu vou ficar de olho nessa broca aí, velho Vou tentar pôr ela depois Já era e ganhamos dinheiros Ah, é, mano Essas paradas desses chips aí é mó legal Vamos matar todos aí Depois a gente vai ver o que dá pra mudar com esses chips aí Aí vocês vão me indicar as melhores opções Eu peguei um que me deixava vivo aí Depois que eu morresse Mas não aconteceu, não Líder do sexto esquadrão do Vespers Vou ficar de olho na broca, Robson Vou ficar de olho na broca Caraca, esses mísseis de arma de três tiros de plasma É braba, brabíssima Tirou muita vida, né Esses oponentes da área Da área Bem batatinhas O rank S mesmo não dura 30 segundos Ah, o rank S é fraco também? Boa tarde, Diego Guedes Seja bem-vindo aí pelo Facebook, sons Aí pela Twitch também a galera que tá chegando Mas tô achando que tô mandando golpe e não tô Ih, rapaz E eu não tenho como encher vida aqui não Vou morrer Deu muito rapidinho Aê, deu certo Caramba, tirou muita vida, velho Ô, meu robô tá bem mais Bem mais pro leve do que pro pesado, pô Ó lá Ó lá, o cara tá more style, mano Ó o tamanho das coxas Só que essa canelinha aí tá demais, hein Vicha do Cyborg Postei no Twitter a respeito do primeiro take do Shangolas no Shang Tsung no jogo Tá no Twitter lá Dá uma acompanhada lá Segue lá no Twitter também, galera Inclusive o comercial do Mortal tá muito legal, mano Vamos pro próximo da arena Sim, mano O primeiro oponente se chama Zé Droguinha Eu não entendi isso daí Salve, MHP Já, Fabioli Passei, mano Pequena Zé Vocês acham da hora o robô dessa corzinha, hein O escudo dele tá segurando tudo, mano Ih 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 E aí E aí Frederico Frederico Gaba Mandou um horrível Me explica o motivo A XD falou A trilha sonora tá boa Eu tô gostando Ah, a cor A cor eu também não gosto não, cara Também não gosto não Fiquei preso por uma hora e meia no Balteus Mas ontem passei de primeira No final Acho que não era tão difícil Só precisava dormir Isso faz muita diferença, cara Todo mundo falando do chefão do capítulo 1 Aí mal vimos E o Ariel já está no capítulo 3? Não, tô no capítulo 2 O que tá achando do game Ariel? Porque eu tô adorando as lives O MHP falou Cara, eu tô gostando muito do jogo Deixa eu ver qual a missão que eu tô Capítulo 2 Vamos na arena Tem mais um Meliante Como diz o Buiu Esse lance de robozinho Não me pega É o único jogo da Fron Que não vou jogar Bruno Moraes O robô é só uma skin, velho O jogo tá muito louco, velho Mas, né Às vezes você pode não curtir mesmo Nada de robô Mas eu também não sou muito fã, cara E tô gostando muito do jogo Já, já, né Marcio Agnolito Pois é Fazer igual o Kaká lá no Twitter Kaká do ataque crítico Que falou Não, já estou no capítulo 3 Nem vi o chefe passar Gostei muito dessa lâmina, cara Aí veio o Robson Lourenço Agora comentando Hum, Marcio Agnolito Gostou da lâmina Ou o Felipe Cartman Esses safados Aê Fiquei assistindo a estreia dele Ontem de madrugada Estreia de quem? Ah, você falou do Kaká, né Acho que ontem ele jogou mesmo Não, ele lançou review, eu acho A gente não vai ter review em vídeo Pelo menos não agora Bom, agora é o seguinte, galera A gente tem que evoluir A gente tem que evoluir a parada aqui Esses chips, eles dão uma evolução da hora Opa Olha aí o Handman BR Vamos ver aqui, ó Lembrando, galera Hoje tem Guerra das Torres Que é o nosso torneio de Mortal Kombat 11 Que vai ser levado também pro 1 Vocês podem acompanhar hoje Às 19 horas Vai ser o Solista contra o Bruninho É quartas de finais Vai ser muito legal, cara Vai ser muito legal Com certeza vai valer a pena Vocês estarem aqui com a gente Não deixem de acompanhar Hoje às 19 horas E não deixem de acompanhar também o canal, né No geral Se você ainda não tá seguindo a gente Segue aí o Combo Infinito Deixa o seu gostei na live Ó, temos 263 likes Dá pra ser melhor Bora Até pra me incentivar Fazer mais lives do Armor Edcore Ou de qualquer outro jogo Logo, logo Vamos voltar pro Street Fighter 6 também Tem o Mortal Kombat 1 chegando Me siga no Twitter Siga também o Aleptekos Com C e com K No Instagram e no Twitter Eu só não lembro qual é qual E o Combo Infinito Não deixem de seguir o Combo Infinito Ó, temos aqui o chute forte Durante o impulso de assalto Dá pra fazer um chute forte Compartilamento de armas Eu não sei se é bom Controle de peso Desbloqueabilidade de entrar De entrar em operação Quando o AC está sobrecarregado E de descartar armas manualmente Eu posso ficar pesado Durante o gameplay? O Dex Morgan Mind in Place Falou Ariel, já acompanhava vocês no Combo Mas ontem foi minha primeira live Quero te dar os parabéns Por interagir com a galera E responder bastante, gente O pessoal nem precisa fazer spam Parabéns Valeu, mano Aí, ó Vi mais um Fala aquele bicho Não perco por nada Falou em HP Aí sim, moleque O chute não presta? Bom Tem um que você dá Mais dano Quando o inimigo está stunado Opa Vamos ver Vocês lembram o nome? Aumenta a capacidade do AC De identificar dano Aumentando a efetividade Oh Isso aqui é muito bom Ele vai melhorar O quanto o meu negócio de vida Enche vida Porque, mano Está enchendo metade, cara Vou pegar esse aqui Opa Atualizou o sistema operacional Boa Qual que é o nome, mano? Desse aí Acerto direto Acerto direto Boa Aumenta a precisão do ataque Contra inimigos atordoados Aumentando o dano causado Por ataques diretos Ótimo Eu tenho quantos ainda? Tenho sete Dá para aumentar dano Ou aumentar o quanto enche vida, hein? Compra pelo menos uma expansão Armadura de assalto Proteção de pulso Armadura de assalto é o quê? Armadura terminal Desbloqueei a expansão de núcleo Armadura também permite sua instalação Armadura terminal ativa uma barreira de pulsação Quando o PA atinge o limite Levando muita defesa Ah, não É esse aqui que eu achei que tivesse pegado Eu não peguei, então Isso aqui é tipo A vida chegou em zero Ele te mantém vivo por um tempo, né? Vou pegar esse Beleza Dá para pegar mais alguma coisa Compartilhamento de arma, não Mira manual, não Mira manual deixa o jogo mais difícil Giro rápido Seria uma boa Armadura de assalto É esse aqui Desbloqueei a expansão do núcleo De armadura de assalto Permite sua instalação Armadura de assalto Criando uma explosão de pulso Centralizada de AC Cancelando disparos inimigos E criando uma onda de choque Que causa dano L3 e triângulo Nossa, que esquisito esse comando L3 e triângulo Tá bom Vamos lá agora Bora É uma skill passiva a mais Essas expansões Sim Bem legal Ó Ó, a gente tá indo fazer uma missão Que o cara falou pra gente não fazer Mas ela falou pra ele fazer Ela tá na cabeça dele Igual o chefe então, Ignis Igual esse último chefe Vou usar pra valer já, André Ó o tamanho do negócio You could use it To launch your AC To the ice field Grade 086 Is occupied By the dozers Outlaws Who treat coral Like a drug It's also the territory Of a belligerent group Of arms dealers Who call themselves R.A.D Be prepared For a perilous journey I'll be here To support you Raven Testa antes O André falou Nem vi onde Podia ter Podia ter uma parada Pra você baixar Um design do robô Igual tem no Forza Tá ligado Até deve ter Mas eu não sei usar Quando eu tô jogando Um game em live Eu não consigo Prestar atenção em tudo Tá ligado Tipo, eu faço Algumas coisas Com pressa Opa, é mesmo, Ignis Baú, cara Tem Midori Opa, vamos procurar Da hora É muito bonito Ah, é a missão É a missão Que eles mostraram Num trailer Num gameplay Beleza, Ignis Vambora, mano Isso aí é legal Você me falar Vocês podem me indicar Onde estão essas coisas Secretas aí Porque é tudo item, né Eu vou voltar Não pode E aí Onde estão as primeiras Coisas secretas Vão embora Siga em frente Quando é que é Vem robô aqui já Ô, que velocidade Vai, velho Vai reto Caminho normal Vambora Vixe Cara, essa lâmina É muito legal Não, velho Vai assim O lucro E aí, Rick E aí, Rick Opa, opa Vamos matar tudo Essa combinação De mísseis Tá bacana Eu já iria ali Por canto Pra explorar Nossa, bloqueou Ué, o Invencível Zé Droguinha Tá aqui Ele é um dos caras Da arena Cadê ele Aí, o negócio da câmera Vamo lá Vamo lá Invencível Zé Droguinha Ó, o nome dele é muito bom, velho Nome dele é muito bom, velho Parece que você está ficando divertido, Taurus. Você sabe, a R.A.D. ama a festa de bom e bem-vindo. Vamos lá, e vamos ficar acostumados. Vamos tirar uma foto de você, por uma razão. Essa missão está bem legal. Essa foi a Carla, líder da R.A.D., uma facção do dozer formidável. Ela se juntou há três anos atrás, trazendo com ela uma equipe de vizards e hackers. Lá em cima, eu não estou perdendo nada ainda então, é só seguir em frente. Nossa, tem um robozão aqui. Nossa, foi destruído com um tiro. Que robozões são esses? Deixei dois secretos já para trás, é mesmo? Onde? Deixei onde? O Dream Flake. Legal a explicação do porquê ele se chama Invencível e qual é a explicação? Onde estão esses dois secretos aí que vocês estão falando que eu deixei para trás aí? Deixei. Depois de vencer o Zé Droguinha, pega o caminho oposto. Deixei. 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 Onde você lutou com ele? À esquerda Onde eu lutei com o Zé Droguinha Aqui em cima, então, mas lá pra frente Podia tentar separar esses caras aqui, meu Caramba, eles são muito fortes Um morreu O outro quer me matar Aí Os secretos daí não é baú É um inimigo elite e um chip de lore Ambos avançam no seu registro de batalha Pra pegar peças avançadas, boa E aí, LM, L Gameplays, Blasphemous 2 e Sea of Stars Estão demais, Ariel Mano, o Blasphemous eu não joguei um, né Eu já separei pra jogar no Switch O Sea of Stars Eu instalei ele ontem, tá aqui, ó Tá aqui Inclusive eu tenho que fazer review desse jogo também É um jogo VR A Playstation mandou aqui o VR E eu tenho que fazer o review desse jogo aqui O cara não é a cara do Ashton Kutcher ali, velho No meio da tela? É igual, velho E o Sea of Stars tá aqui, ó Então logo, logo Então Mas é nesse lugar que eu tô aqui Que vocês tão falando que eu tenho que ir Bem ali mesmo Você estava indo bem Você estava indo Tem o chip de lore Vai estar em um robô quebrado Soltando faíscas Peraí, bem ali pra cá É que como eu tenho um atrasinho da live Eu não sei, né Ali foi onde eu comecei, correto? E aí, ô E o que é? Eu não comecei o Starfield ainda, né Eu tô esperando pra jogar em live Já, fio? Derrotei, mano Ô, chat Eu tô um pouco confuso Aguenta um minuto que eu tô aqui no jogo E te digo com exatidão Aí mesmo Na beirada pra direita Então é aqui Eu tô ouvindo vocês aí Pra poder fazer o que vocês tão me pedindo Na beirada Será que é aqui mesmo Aqui tem onde pisar, parece Mas não é isso O que que achou dele? Falou, fio Um desafio muito legal, cara Mas não era impossível, não Para o outro lado Uma plataforma Era ali mesmo Só que é a direita Tá Esse jogo é melhor que Gundam Falou aquele bicho Ué Tem algum jogo do Gundam Que é tão bom assim Eu acho que Mesmo que Sejam parecidos São São robôs Mas são diferentes É ali, ó Acho que eu não consigo descer e voltar, né O primeiro baú tem um túnel com o número 1 Ainda não passei por nenhum túnel Eu vou descer aqui, chat Tô impaciente Parece que é aqui Eu tenho que descer mais Temos guerra das torres, Itamar Certeza Hoje é as 19 horas, meu brod Caramba, mano Esse negócio é bem secreto mesmo, hein É sim O único Gundam bom Era o Musou do Play 3 Esse daí não conhecia não Falou o Ignis É então, Ignis Mais um negócio pra isso aí, cara Será que é mais pra baixo? Continua avançando Naquelas plataformas Não precisa descer mais Ali, então Tem um elevador ali Opa, acabei de ver Olha que legal, rapaz Comunicações extraídas de destroços Parecem restos de conversa entre aliados Essas larvas de coral Pois é Elas são Você sabe São uma bosta Isso sim Só um pedacinho Inhozinho De coral diluído Até não sobrar quase nada Não dá nem pra brisar Ai, droga É por isso que a gente Peraí, meu celular aqui Apitou um negócio É por isso que a gente é diferente Tem que sentir essas bênçãos De Rubicons cruas Ah, agora sim Quando bate Vem com tudo Isso não era, né Esse aí foi o secreto Que mais demorei pra achar nessa fase Mas não era isso aqui não, né Eu não peguei nada Onde mais eu tenho que ir Robson Lourenço falou que até platinou o quê? Ah, no Vita Tem um Gandão Ótimo Oh, man Que isso, véi Eu tô no lugar certo, chat? Parece que eles estão falando De cannabis para o robô É Não, é que são seres humanos Que controlam os robôs, né Esse secreto avança Seu passo de registro de batalha Pra pegar itens avançados Os próximos secretos são baús E estão mais à frente No caminho principal Entendi Mas pera Esse negócio que eu peguei, então É o secreto que você havia falado O... O Dreamflake E aí, Eric Silva Seja bem-vindo Esse chama... Cara chamando o jogo de besta Não sei nem porquê Tá assistindo Falou o Mar... O Mario Eu acho que... Onde que o cara falou isso? Não vi ninguém falando isso, não Mas se falou, deixa pra lá Isso Tanto esse quanto os Elites Que você matou Boa Beleza Aqui É o caminho inicial Vamos voltar, então Pra seguir o caminho Ué? Eu achei que eu tava passando Onde eu tinha passado Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Onde eu tô, afinal? Me perdi Me perdi Relaxa que graças a eles você ganha peças novas, boa, boa Agora tem o baú, do outro lado por cima mesmo Esse lugar aqui, pra lá Aí você anda, anda e bate Tédio se pá, falou pro people Mano, em todo jogo Você anda, anda e bate nos caras É seguindo ali então, Ignis? Aqui, ó Segue o ponteiro da missão Beleza, então vamos pra cá Cuidado com a minha munição Nossa, é verdade, né? Tô ficando sem munição Começar a atacar mais corpo a corpo Muito obrigado por me lembrar O Daniel Nunes Túnel 1 Ah, ali Ué, mas o túnel 1 é da missão É no túnel 1 mesmo? Posso abrir então O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Posso nem tomar água, rapaz Você vai subir e cair num buraco Como é que eu posso subir e cair? Não é possível eu subir e cair Aqui tem um buraco? Mano, essa parte é a parte do trailer E morreu Cara, eu espero mais que um cenário Que parece mais uma arena Cara, eu espero mais que um cenário Que parece mais uma arena Ô, pro people É só não jogar, viu, Mano? Ariel, está animado pro lançamento Do Lies of P? Tô, pra caramba Depois do robô? Vambora Ah, já vi o buraco ali Mas o buraco é caminho também, né? Ué, o Ignis tá O Ignis tá me descrevendo o cenário Relaxa, Ariel A gente tá discutindo de boa Falou o Gustavo O foco na exploração Não, nem tinha visto você comentando Posso descer aqui então Que eu não vou perder nada É isso, Ignis? Desce aí E vai pro lado contrário Beleza Meu Deus Mano, acho que é o primeiro baú Que eu encontro nesse jogo Destroçador É um baú O próprio people falou Sim, também quero ver esse Starfield Isso sim é um jogo com camadas É, talvez É o seu estilo de jogo, Mano A gente não precisa gostar de todos Tá ligado? Agora sobe? Voltar o caminho? Ou por aqui? Segue ali, beleza Opa Vimos isso em trailers Quando minha bala tá acabando Ela se matou Vai ser a forja agora Passa por debaixo do caldeirão de fogo Não deve ser aqui É aqui Ó, outro baú ali Legal, hein, Ignis? Oh, 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 oh Eu gosto de jogar explorando Talvez eu terei encontrado Esses dois baús Mas o outro lá Que o menino falou Do robôzinho Acho que não Valeu, Ignis Valeu também Dream, 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 Dream Flake Dentro dos dutos saindo magna Saindo magma Tem itens Dutos saindo magma Aqui? Como assim, cara? Posso pisar ali? Posso não? Perdi vida E aí, CNPT? Seja bem-vindo Então é do duto Que não tá saindo magma Ué, essa missão aqui É uma das mais da hora, velho Ela é bem Legal de se explorar Vou descer pra ver Nem o inimigo Opa Caramba Lascou demais Boa Boa Manda Melhor missão, cara Melhor missão, velho Peraí, então vocês estão falando Pra eu pegar o item Que tá dentro do Canhão de magma Tem um lá dentro Só que eu tô morrendo Será que vai ser sábio De minha parte? Boa Como assim, Dark Set? Pegou quatro baús o jogo inteiro? Vocês estão falando pra eu ir ali mesmo? É isso mesmo? Tá bom E não, morri Só seguir em frente, então? Você pode repetir a missão depois? Pra quê? Ah não Deu certo já O Pro People falou Eu queria poder gostar tanto igual vocês Aí eu teria mais coisas pra jogar Talvez só questão de experimentar Mas aí, ô Pro People Se o jogo não for do seu estilo Você não pode gastar o valor full nele Espera ele ficar em promoção Aí você, quem sabe, arrisca, né, velho? Já, Cadu Cadubor Passei, mano Eu li a Twitch aí, ó Tamo junto E eu não tenho vida Eu tô até andando, mano Pra não correr risco Acabaram as coisas secretas? Ah, tem mais Caramba, eu vi o negócio ali Falei, peraí, deixa eu dar uma olhada Fim das contas não era nada Ih, eu não vou alcançar, velho Nossa, que burro Que burro Que burro Eu vou morrer Nossa, perdi muita vida Rapaz, podia ter como Travei, travei no cenário Igor Rocha Arma Redcore Céu Mídia Física Sim, você pode comprar Pelo link que tá na descrição Segue por aí Nesse lugar que eu tava ali Vou ver de onde eu volto E aí, Pro People Fica com a gente aí, cara Vamos trocar ideia Ah, boa Voltou do lugar bom O bom de você Perder e voltar no checkpoint Que eu volto com bala Volto com tudo Já vou ler aí O Mario 21 BR virou Prime Prime não É isso Valeu Virou Prime na Twitch Valeu pela força Meu querido Qual chefe que ele tá indo? Falou Darkseid É Eu tô no começo do capítulo 2 Nesse lugar aqui Bem pro alto Vejo o inimigo ali Parece de Elite Vem pro alto É por aqui então O caminho é ali, então se é mais pro alto Vamos subir aqui Tá aqui Show, 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 show Hum, nossa Peguei já, beleza Let's go então Nossa, que isso Lá, esqueci o seu fogo Lá, esqueci o seu fogo Lá, esqueci o seu fogo Boa E paladino, bora pro chefe? Acho que sim, não sei se tem chefe aqui Ela vai me deixar entrar Ainda bem Ainda bem que ela vai me deixar entrar Todo vilão Quer dar a entender que ele que tá no controle das coisas, né Ela é bem tank Certo, não me deem spoiler não É ali mesmo Ah, suprimento aqui Pô, vacilando Não joguei, Daniel Nunes Não recebi essa beta Não era aberta, né E aí, Guilherme Colheirinha Jogo muito bom, mano Ah, a gente viu ela no trailer, velho Ela é bem gigante Nossa Caramba, como é que eu escapo desta merda, hein Tem que pular, né Caramba, mira nela Caramba, velho É muito gigante Nossa, velho Que ignorante Fui atropelado Detalhe, esse é um meca civil Nossa Não tirei nada, cara Eu não vi se ela Teria sentido usar aquela parada de quebrar escudo Acho que não Fui amassado Mas acho que o negócio é atacar ela pelas costas, né Puxi Não acertou nada Nossa, velho Nossa, velho Você não pode encostar na arma dela Nossa O ponto fraco é lá em cima Mas eu não consigo mirar lá É a caldeira, tô ligado já Já peguei que era isso daí Mas eu não entendi como mirar lá Nossa Agora sim Tô mirado lá Não, não tô mais, droga Ela percebeu e fez um vulcãozinho Cara, mas não tira nada Não Daqui a pouco ela quebra a postura É a hora Tá quase É isso Caramba, não ataca Acho que agora é a hora de atacar na frente Não 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 Sai Nossa É a Marisa É a Marisa 50% 1. Repair him remaining. 1. Repair him remaining. Meu Deus! Caramba, era ali, mano. Era ali. Era ali. Depois que ela atordou tem que ir lá. Ai! Nossa, cara. E morri. Nossa. Era na hora de bater atordoado, era na frente, cara. Mas é muito difícil mudar a mira ali. Tudo bem. Vamos lá. 1. Repair him remaining. Sim, Murilo Rodrigues. Demorei pra mudar a mira lá. Mas beleza, já sei o que tem que fazer. Só a mira que ainda me bate muito. Tens POE. Tens POE. Tens POE. Tens POE. Tens POE. Usou- Tô com maldade. Fica daí, mulher. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Se tivesse uma bazuca aqui agora ia ser louco. Ah, não tira muito não, pô. Melhor atacar a caldeira ainda. Não há muita diferença. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Com paciência vai. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vou atacar aqui mesmo. Vem pra cá. 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 Seu rapazador. Um tronco. É um sete. É um sete, mano. Inteirão. Legal. O Thiago Damasceno falou que ele fica alegre em me ver e me divertindo bastante com um jogo. Qualquer jogo, velho. Baladino, acho que pra esse chefe aqui foi uma, né? Essa javelinha é uma delícia. É uma arma. Ok, galera, eu vou parar por aqui porque eu preciso almoçar, gravar uns vídeos com a Leptex pra ele voltar a jogar o Starfield. E hoje tem Guerra das Torres, né? Então, fiquem de olho porque eu tô fazendo o gameplay do Armored Core também sair lá no canal secundário, o gameplays com o Bifinito. Então, teve a live de ontem, teve um intervalo entre a live de hoje que eu gravei em off, que é a parte 2 da nossa série. Eu tô fazendo uma série com o jogo. Essa daqui é a parte 3, por mais que seja a segunda live. Então, quem não tá seguindo ainda o gameplays com o Bifinito, segue lá porque hoje vai sair a parte 2, onde eu passo umas outras partes lá pra quem quiser assistir, beleza? O canal é o gameplays com o Bifinito, tá na home do canal do Combo, beleza? Fala aí, Manuel dos Games, seja bem-vindo, mano. E ó, vou mandar vocês pra outra transmissão. Pra outra transmissão. Vou mandar vocês pra live da Guerra das Torres. Então, não deixem de acompanhar lá hoje, beleza? Hoje, às 19 horas. Valeu, gente! Muito obrigado a todo mundo pelas dicas, pela conversa, pela resenha, que sempre é muito bacana. E todo mundo que tá acompanhando aqui comigo, porque o jogo não é lançamento... O jogo é lançamento, mas, tipo, o pessoal que jogou no lançamento já tá terminando, quem faz live. Eu não, comecei agora, né? Valeu, gente! Um abraço! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!